Você já pensou em construir sem surpresa no orçamento e com prazo para entrega exato, sem atrasos? A Steel Group faz exatamente isso e não é uma fórmula secreta e nem um golpe de marketing. O que fazemos é construção industrializada, ou seja, produzimos a sua casa, o seu negócio dentro da indústria, em uma linha de produção e entregamos pronta no seu terreno. Com orçamento fechado e preciso na assinatura do contrato, com prazo definido e o melhor, sustentável. A nossa construção gera até 90% menos danos ao meio ambiente do que a convencional. Entre em contato com a gente, vamos construir juntos o seu sonho. Começa agora mais um episódio de Steel. E esse é especial. Nós fomos escolhidos pela Bruna e pela Priscila para entregar não uma, mas duas lojas modulares. E o mais legal é que a ideia é que ninguém saiba que elas serão modulares. Nós estamos na Casa Cor, no espaço que vai acontecer o evento desse ano, em comemoração aos 30 anos desse projeto da Casa Cor, que é uma referência para a arquitetura, para a engenharia, para o design. Então a gente está muito feliz. Quando recebemos o convite, eu admito que fiquei preocupada, porque é um projeto que é concebido e executado e muito rápido. E a gente teve a sorte de receber o convite, tanto da Bruna quanto da Priscila, que são os profissionais incríveis. E a gente sabe que o sucesso do nosso projeto é exatamente a parceria. Quando eu conversei com a Bruna e ela me trouxe que nós seríamos vizinhas, porque nós temos escritórios, cada uma tem um escritório, a gente chegou à conclusão, né, Bruna, que tinham que ser ambientes que conversassem em material. Sim, em acabamento e tudo, e que essa parte da obra a gente teria que trabalhar em conjunto, né. Então foi quando a gente, juntas, viemos aqui, tiramos as medidas e começamos os estudos, assim, as possibilidades, né. Foi quando a gente viu a oportunidade de trazer estilo conosco e poder trazer realmente essa arquitetura do módulo para os ambientes, né. Então, por mais que sejam dois ambientes, dois escritórios que têm dois estilos diferentes, né, mas a gente conseguiu em conjunto trabalhar com que essa estrutura toda, ela seja a mesma, né. Isso, então os ambientes, eles se conversam mesmo, sendo totalmente diferentes, né. Exatamente. A nossa ideia é trabalhar com um módulo nesse sentido e outro nesse sentido. E um pequeno módulo fazendo um complemento aqui desse espaço que a gente vai ter sobre essa lei. Tá, esse lado vai ser a minha loja e esse outro lado projeto também. Então a gente vai ter uma loja nesse sentido e outra nesse daqui. E aqui eu viria com o terceiro módulo só com uma parede no meio. Isso, isso mesmo. E a gente faria o complemento e finalizar aqui no local. Vocês acham que é melhor? Eu acho que isso vai ter que ser feito aqui, né, gente, no local. Por que a escolha do Estil na nossa obra da Casa Cor? Porque a gente tinha um prazo super curto. A proposta da Casa Cor há alguns anos já é trabalhar com materiais sustentáveis, que a gente não tenha nenhum tipo de resíduo nesse ambiente que a gente vai projetar. E assim a gente se encantou com a construção modular. Porque o fato de você conseguir cumprir o prazo e trazer esse módulo pronto e depois fazer a retirada, é fantástico. Nós escolhemos a Estil por conta da versatilidade, da possibilidade de trabalhar com algo rápido e sustentável, principalmente. Hoje a gente está indo para uma comemoração de 30 anos da Casa Cor. A indústria toda se fala em trabalho sustentável e essa é a grande vertente e o grande motivo de termos procurado pela Estil. Esse projeto da loja que eu estou fazendo é uma referência de uma construção contemporânea com o projeto todo de produtos sustentáveis. Então toda a fachada, os revestimentos, todos eles vão ser produtos também que não agridem o meio ambiente e que vão poder ser movimentados. Então a referência é uma construção contemporânea. Falar, nossa, mas é um treco comprido, vai ficar feio. E criar esse pórtico com essa área de interesse na lateral harmonizou. Ficou bom, ficou muito bonito. Ele vem muito do meu estilo de design de interiores, do meu estilo de trabalhar, que é uma linha mais tradicional, mais internacional também. Então a gente tem essa pegada tradicional. Eu gostaria muito de mostrar que mesmo trabalhando com materiais novos, materiais sustentáveis, a gente consegue trabalhar uma construção com características antigas, com características mais retrô. O problema está trazendo esse módulo ainda para cá, gente. O maior desafio, além do prazo, que é super curto, é entrar com esse módulo aqui. A gente ainda está quebrando a cabeça, mas vai dar certo. Nem que venha voando. Eu não tenho a menor ideia de como eu vou trazer esses módulos para cá. Tem rede elétrica na frente, árvore, lateral, toda zoada também, não tem como entrar. O fundo tem essa entrada aqui com uma cobertura que não passa caminhão. Estamos aí na enquete. Helicóptero, drone, uns drones em caraponta aí, algumas coisinhas assim. Não sei ainda. Vamos definir no meio do caminho aí. Até lá a gente resolve. Mas vai vir. De algum jeito vai vir. Teletransporte, não sei. E a solução mais votada, que ganhou a nossa enquete, será vir de helicóptero. A gente está agora agilizando o patrocínio com empresas de viação aí. Band, ajuda a gente. Band, libera o helicóptero, né? Ai, Peterson, falaram para a gente que você era o cara que fez o bispo. Você tinha helicóptero, né? O helicóptero está aí em manutenção. Troquei, vai chegar só o modelo 2026. Deixa comigo que o Silvio que vamos fazer acontecer. É ou não é, Silvio? É isso aí, com certeza. Vamos junto, irmão? Vamos lá. Vamos contar para esse povo o que a gente vai fazer agora. Isso. É ou não é? Vamos fazer um trabalho altamente tecnológico. É isso aí. Vamos tirar as medidas, os visíveis. Exatamente. Explica um pouquinho para a gente, para o pessoal, o que a gente vai fazer. Então, Peterson, o que nós faremos hoje? Hoje, nós vamos escanear todo o ambiente aqui da Casa Cor, nós vamos gerar os arquivos em nuvem de pontos e nós conseguimos colocar os módulos posicionados na nuvem, ver as interferências, os desníveis, qual galho que vai atrapalhar, qual posse de iluminação que vai atrapalhar, o trajeto dele lá na rua, o que vai ter de interferência na rua, de escabeamento, de árvore que está atrapalhando um pouquinho. Se vai precisar fazer algum ajuste lá no portão para poder entrar com o caminhão, alguma poda, tirar algum galho. Então, nós conseguimos fazer todo esse mapeamento para ter o melhor acesso. Planejar para poder sair tudo perfeito. Exatamente. Então, você vai poder posicionar o seu módulo no local exato que nós determinamos, através da análise da nuvem de pontos, sem precisar retornar no local para fazer qualquer coleta de dados. E deixa aquela galera, tem que ter uma média de pessoa para tirar todas essas medidas, né? Isso. E uma hora nós coletamos todas as informações aqui e a gente não precisa mais pisar aqui para ter a melhor estratégia de posicionamento dos módulos. Então, bora lá. Essa tecnologia que a gente trouxe hoje para coletar informações em campo, medida, interferências do terreno que a gente vai ter para poder trazer o módulo até o local que vai ser instalado, é fantástica, porque eu teria que ter vindo aqui com uma meia dúzia de pessoas durante uns dois dias para coletar todas as informações que nós precisamos. Com trena laser, trena fita métrica, prancheta. Ou, tá bom, vou usar o computador também um pouco, mas em campo geralmente a gente vem mais manual. E esse equipamento aqui em 15 minutinhos, com a leitura ali de 7, 8 pontos, cada um com seus 1 minuto e 50 segundos. A gente conseguiu já mapear todo o terreno. Já vamos ali conseguir coletar todas as interferências para que o módulo chegue em segurança, em perfeita condição, no seu local. A Resseg conhece bem a sua luta. Você precisa de agilidade para receber ferramentas, disponibilidade e variedade de produtos com atendimento personalizado. Já pensou em ter uma empresa que vai trabalhar para te entregar as melhores marcas do mercado? Preço competitivo e atendimento com uma equipe especializada? Essa é a Resseg. Construindo o Brasil com você. Kingspan. Há mais de 50 anos criando construções mais inteligentes e sustentáveis. Nossos produtos como telhas, painéis, portas e coberturas oferecem durabilidade, eficiência energética e contribuem para um mundo mais sustentável. Imagine construir sua casa ou negócio de maneira rápida, com temperaturas sempre agradáveis e economia de energia. Torne seu negócio ainda mais eficiente e seu lar mais acolhedor. Kingspan. Uma nova forma de construir. Visite nossa loja online ou ligue agora para descobrir como transformar seus espaços. Peterson, fizemos 5 coletas, 1 minuto e 50 cada coleta. Então em menos de 10 minutos já coletamos do portão até aqui. Agora eu vou fazer mais duas ou três coletas aqui para posicionar o modo. Qual a probabilidade de erro aqui, cara? Eu tenho... De medida aqui? Eu tenho 0,2 milímetros a 20 metros de precisão. Acho que atende, né? Então nós fizemos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o sétimo setup. 15 minutos de trabalho por enquanto. O Silvio teve um papel muito importante, fundamental para esse processo. Ele fez o levantamento em 12 pontos dentro do terreno, que pegou as interferências desde a rua, fiação, a árvore que existe na entrada, o portão de entrada, todo o trajeto que o caminhão percorreria até chegar no ponto de instalação. Ele fez o levantamento do trabalho que o guindaste deveria fazer, como o guindaste encaixaria esses módulos perfeitamente no espaço, que a gente está limitado também nesse espaço. É justinho que entra. Então a gente não tem uma folga entre uma árvore e uma casinha existente. E ontem, uma chuva, caiu o mundo aqui na região, muita chuva, e o Silvio, nosso parceiro da Nouveia de Pontos, nos entregou um material com todo o levantamento. Ele já tinha mapeado o nosso caminhão, ele já tinha mapeado os módulos prontos, também tinha esses módulos já em projeto, em BIM também, que ele já tinha utilizado, e ele está entregando esse material para a gente. Com a entrega desse material, ele trouxe para nós aonde deveríamos passar com os módulos e como passar. Então, a gente teve muita chuva, aonde o caminhão passaria. Então, a quantidade de água nesse gramado, nessa terra que havia sido removida, deslocada de um canto para o outro, certeza que ia atolar o caminhão, a gente ia precisar de ajuda, eu acho que não é a melhor alternativa. E agora, a nossa preocupação virou realidade. Ainda bem que eu tinha o plano B, e vamos para ele. Ainda bem que, ao lado, nós temos um estacionamento que dá acesso ao local que os módulos devem ser instalados. Nós já tínhamos previsto isso, e já tínhamos pré-combinado, pré-negociado, com os donos do estacionamento, para poder fazer uma operação por esse local, se fosse necessário. E foi necessário. E agora a gente vai para o nosso segundo desafio, que é chegar com o módulo aqui na Casa Cor. E o que mais atrapalha nesse trajeto é a padronização ou despadronização dos cabos na nossa cidade. É tudo fora da altura que está pré-determinada para a gente poder andar com o caminhão na altura desejada, que a gente segue à risca essas limitações que são impostas pelas operadoras, porém nenhum cabo está na altura correta. É cabo de telefone, o único que está na altura correta são os de energia. Os demais, ninguém segue o padrão. Então a gente corre risco de estourar a fiação, quebrar a fiação, que não é uma culpa nossa. É uma coisa que a gente atende à lei, atende à normativa, atende o que é imposto para a gente poder transitar com o produto dentro da cidade, só que ninguém segue. E não é a primeira vez e não vai ser a última que a gente enfrenta esse desafio. Toda entrega dentro da cidade a gente sofre com esse problema. O caminhão está parado porque o sul da cidade é tudo fora da altura, cara. Então tem uma altura para poder andar com os módulos aqui e não tem altura que diz o padrão. Tudo fora do padrão. Se o que é para estar a 4 metros e pouco de altura, está a 3 metros, 3 e 20. Aí não passa, né? E aí, amor, o que você está achando? Estou achando, mas é maravilhoso. Eu, na verdade, não tinha um papel definido lá. Então eu fui porque eu queria tranquilizar as meninas, mas não tem como a gente não se envolver, né? E logo na chegada do primeiro módulo, eu quase morri do coração. porque, meu Deus do céu, o que são aqueles cabos, aquele monte de fio pendurado, foi muito difícil o acesso, principalmente por isso. A gente tinha isso mapeado, mas a hora que chega, a gente duvida um pouco do que está ali no projeto. Será que passa mesmo? O que você corre tanto? Eu corro porque tem que fazer no menor tempo possível, meu amigo. A gente está aqui para trabalhar, não é para ficar brincando, não, passeando. Tem que correr, tem que fazer as coisas com segurança e rápido. Eu corro porque nesse dia é uma adrenalina bem legal, é um dia, alguns vão falar que eu estou louco, né? Alguns ficam me ligando, desesperado, não quero nem chegar perto, mas é um dia que eu gosto. Pode falar que eu sou louco, pode internar, mas é bem legal. Essa adrenalina, essa emoção de você conseguir se divertir de verdade, é claro, tudo planejado, tudo pensado, tudo com segurança, mas é uma diversão a gente colocar o módulo local, toda essa correria do dia, MULC, GINIDASH, uma equipe pequena para poder fazer a operação, isso tudo é contagiante. Manda ver. Já abaixa aqui do ladinho, aí a gente depois manda lá para cá. Coloca aqui, só que não põe no chão. Será que não vamos ter que manobrar? Porque tu consegue passar por cima da casa? É que eu não tenho noção que me dá de amor. 19, 38 metros de loja. Mas quem quase morreu do coração fui eu. Pelo amor de Deus. Tá nervosa, Vanessa? Tô. É a primeira vez que a Vanessa vai junto para uma entrega do produto no nosso programa. E ela não ficou o período inteiro. Ela foi embora porque ela não aguentava tanto adrenalina, não. Vazou. Ai, Senhor! Jesus Cristo! Mas assim, bom, no final deu tudo certo. Mas... Mas ela vazou, acompanhou a primeira entrega e a segunda ela não acompanhou. Ela ficou me ligando depois de 30 e 30 segundos perguntando como que tava. Falei, pô, é melhor tu estar aqui em vez de ficar perguntando assim, né? Vem participar. Ela, não, você é maluco. Você é louco. Eu não quero isso aí, não. Ficar acompanhando isso aí, não. Fica pra você mesmo essa parte. Não vai dar com o guiracho também. Quê? É aqui, ó. Tá vendo a certinha ali? Fala pra ela. Se matar ele, enterrar aqui, botar, olha o tanto de areia que a gente tem aqui. A gente já se liga com problema. Ei, pô, pô. É. Minha calveja não pede. Nunca mais. Não, mas fala a verdade pra ela. Fala a verdade. Não, vamos dar um jeito. Vai pôr a onda ali. Não, ele é aqui, ó. Aqui? Aqui é um e aqui é o outro, ó. O outro tá chegando. O daqui eu tenho certeza. Eu ponho? Ai, é o dela, meu. Agora o outro. O outro tem que pôr aqui. É a melhor coisa. Você acha melhor pôr isso aqui primeiro, depois vem aquele outro? Faz a conta. Dois, do mil e oitocentos, mil e oitocentos. Bom, se ele fala mil e oitocentos, mil e oitocentos, vamos marcar dois e meio. Não é. Não, porque pesa o moitão, pesa a cabo, pesa tudo. Mas não é, não é. Se eu primeiro... Mas falaram que o do senhor é bom ali, que aguenta. Daí a gente vai com ele encostado no máximo. Vamos patolar e vamos abrir. Vamos patolar. Como é que vai fazer? O lugar tem que chegar. Bruna, Priscila, comece a rezar. Eu já estou rezar. Nossa senhora, calma. Eu jogo dois mil quilos. Gente, o Peterson, toda vez que ele chega, ele quase dá um infarto no jeito. Porque eu nunca sei se ele está falando a verdade, se ele está inventando alguma coisa para deixar a gente um pouco com medo, se aquilo realmente aconteceu, se vai acontecer. Então é sempre um mini infarto que a gente tem. Bem complicado. Baixando agora o primeiro módulo, quase concluído. Fazendo a montagem das sapatas. Aí a primeira etapa concluída. Aí a gente vai para o segundo módulo. Pessoal que aventura tudo isso. Mas graças a Deus, está dando tudo certo já. O blindagem já desceu, o nosso módulo. Gente, eu senti um pingo de chuva. É isso mesmo, só vendo. Ai, não. Corta. Colocado esse módulo no lugar, ajustado, alinhado, nivelado, ela já acalmou os nervos. Aí a adrenalina dela baixou e ela falou, graças a Deus, o meu está no lugar. vem. E ela cola. A água? Ela deixa do outro lado. E ela pega. Verdinha? Vamos lá! E a gente vai querer Ph先生, vamos lá! A construção industrializada, com certeza, é o futuro, seja ela modular, parametrizada ou Estil Frame. Aqui na Estil Group, trabalhamos com paredes, revestimentos, coberturas e painéis fotovoltaicos Kingspan. E a tecnologia utilizada por eles garante segurança, conforto e, principalmente, muita qualidade. Kingspan, desenvolvendo produtos e soluções que impulsionam a construção de obras sustentáveis e energeticamente eficientes. Então, agora, gente, que os módulos estão colocados, o negócio é com a gente. Porque nós temos que deixar esses módulos, que estão com essa carinha, ambientes completamente planejados, desde a parte externa, quanto na parte interna. Todo o projeto de interiores e, também, o projeto dessas fachadas. Então, agora, eu, no meu módulo, que é o módulo de lá, vou fazer todo o revestimento externo, portas, janelas e, também, o revestimento interno desse módulo, que será feito em marcenaria. Então, nós não vamos trabalhar com nenhum tipo de revestimento gesso, nada que tenha resíduo para o meio ambiente. Vamos trabalhar somente com materiais que não vão gerar nenhum tipo de resíduo. Música 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 Eu tô entrando no personagem. E agora a nossa... Porque o meu era pra ter sido o primeiro... Gente, é minha cena. Respeita a minha cena. Vamos lá, Boninho. E agora a nossa preocupação... Tô rindo, lógico! E agora a nossa preocupação... Bate palma! Bate palma! Vamos assim, forte! Ele vai fazer piada com você, Laurinha! O que a gente faz com ele? Ela bateu palma! Você já viu o vídeo? Ela bateu palma! Você já pensou em construir sem surpresa no orçamento e com prazo para entrega exato sem atrasos? A Steel Group faz exatamente isso e não é uma fórmula secreta e nem um golpe de marketing. O que fazemos é construção industrializada, ou seja, produzimos a sua casa, o seu negócio, dentro da indústria, em uma linha de produção e entregamos pronta no seu terreno. Com orçamento fechado e preciso na assinatura do contrato, com prazo definido e o melhor, sustentável. A nossa construção gera até 90% menos danos ao meio ambiente do que a convencional. Entre em contato com a gente! Vamos construir juntos o seu sonho! Tchau, tchau! Ener Turner! Láitter do Direito estefold para colagem com o sua função pessoal pra aqui! Emeritivamente!